Olá, pessoal. Aqui é o Ferres. Sejam bem-vindos ao vlog mais uma vez. Hoje eu vou trazer uma notícia que está por aí na geral, porque, afinal, o nosso presidente da República ou o presidente da República de quem votou nele, está declarando aí em todos os estados que ele está visitando, em todos os lugares, que não vai ter eleição. Então, a gente acorda cada dia com uma novidade nesse país, uma novidade sempre terrível, porque esse governo é um governo do desacerto, da desconstrução, então ele sempre traz algo horrível. E, dessa vez, ele está trazendo que não vai ter eleição, se não for tudo correto, do jeito que ele quer, sendo que ele é apenas um dos candidatos. Nós temos vários candidatos, inclusive, está uma briga aí para saber quem é candidato. O Dória está sendo traído pelo PSDB inteiro, eles querem a Tebet, estão sugerindo o nome de qualquer um, menos ele, por causa da rejeição, e, é claro, por causa do histórico dele de traições. Então, o próprio partido, ali dentro, você imagina a treta que está lá dentro, para o Dória estar sendo subjulgado e estar sendo traído pelo PSDB. Você imagina o desnível do Dória para ele ser traído por políticos profissionais. Você já pensou isso? O cara que é um empreendedor, diz que é um empreendedor, um empresário gigantesco, ele é tão ruim que ele está sendo traído pela cúpula do partido dele. Ele está sendo expulso, praticamente, da cúpula do partido dele. E aí, a gente acorda com uma notícia cada vez mais desastrosa desse governo. Enquanto isso, a periferia fica apática, como a classe média está apática, a elite nem se fala, porque a elite deve estar lucrando alguma coisa com isso também, não é possível. Alguém está lucrando alguma coisa com isso. Você vem para a periferia, cada vez que a gente chega aqui no podcast, onde eu gravo o vlog, inclusive, também, cada vez que eu chego aqui na sede, no jangadeiro, eu fico mais assustado. Porque, mano, para você chegar aqui e sair daqui, é um pesadelo. Periferia inteira quebrada, as ruas quebradas, lixo na rua, só vem entrega de bebida para lá e para cá, institucionalizou a porra da adega. Todo mundo montou uma adega, até quem não bebe tem adega. Até cara evangélico tem porra de adega, entendeu? Então, nós estamos vivendo um caos, as pessoas estão letárgicas, porque estão, assim, embriagando o tempo todo para poder suportar não ter o que comer, suportar não ter trabalho, suportar não ter estudo, tá ligado? E a gente fica apático vendo o cara dar o golpe. Muita gente vem e fala, Ferrez, fala sobre isso, fala sobre essa questão do golpe. Não é que vai ter golpe, está tendo golpe. O golpe começou já há algumas semanas, rapa. Quem não se tocou, abre os olhos. O golpe já começou há algumas semanas atrás. Então, não é que, ah, não, vai ter um golpe. Será que ele vai? Vocês acham que um dia o cara vai acordar e vai apertar um botão e falar, é golpe? Todo dia ele tenta um pouquinho. Aí a gente vai para aquela frase do Maurício DTS. E se der certo? Vai que dá certo. Então, uma hora, ele vai acertar no discurso. Ele está afinando o discurso. Ah, Ferrez, eu acho que esse cara não vai acertar no discurso nunca. Ninguém vai aceitar isso. Você está vendo as pessoas reclamando? Eu estou vendo o canal Outra Conservador de Direita com 240 mil visualizações, realçando o golpe. E a gente aqui brigando para mil, duas mil pessoas, falando contra o golpe. Vocês acham que vai dar o quê, rapa? Vocês acham que vai dar o quê? Vocês acham que do nada a gente vai reagir? A gente não está conseguindo reagir pela rua, que está fodida, periferia abandonada. Nós não temos prefeito, não temos governador, não temos nada. Essa é a realidade. Fala o nome do prefeito da cidade de São Paulo. Escreve aí embaixo nos comentários o nome do governador. Ninguém nem sabe. Porque é tudo o cara substituto que ficou lá, os vices. Porque os caras votaram já num cara que, infelizmente, estava doente, mas votaram no cara ao invés de renovar e colocar um cara da qualidade do Guilherme Boulos. Então, não. Se deixou o cara comprar uma parte da eleição, aí pronto, as pessoas se venderam, foram para lá. Cada um aceitou para não perder um negocinho, outro para não perder outra coisinha. Governador, a mesma coisa. Demo o governo do Estado para o Dória para poder depois ele abandonar o governo, assim como ele já abandonou a prefeitura. Certo? E tem muita gente que não quer nem ouvir falar de política. Está revoltado. Não, estou revoltado com política. Perdi meu trampo, perdi minha escola. É por isso que você perdeu o seu trampo em sua escola. Porque a gente não debate política. E é por isso que esse cara vai tentar dar o golpe. É por isso que esse cara está armando esse golpe esse tempo todo. E não está sozinho. Não está sozinho. Se o cara está pagando mais de 6 mil homens do Exército, remunerados, ele fez o quê? Ele militarizou o bagulho, velho. E aí quem vai pular na bala? Me fala quem vai pular na bala. Qual o artista, o profissional, o militante que vai pular na bala e vai falar eu vou enfrentar isso aí. Eu vou pegar um escopeta e vou enfrentar um bolsominion. Eu vou pegar uma pistola e vou enfrentar um bolsominion. Se nem os caras têm amor à própria vida deles. Qual é o artista que vai pular na bala? E aí? Entendeu? Então a gente vai ficar assistindo tudo isso. Só de denunciar a gente já corre risco. A verdade é que se esse cara, como foi dito ontem aqui, na conversa que a gente teve no avesso, se esse cara ficar mais um mandato, sendo pelos votos ou sendo pelo golpe, aí lascou de vez. Aí você imagina o caos que a gente vai mergulhar. Dá para ficar pior, tem como ficar pior e o plano é ficar pior para a maior parte da população desassistida. Essa é a real. Beleza? Eu queria trazer mais esperança, mas infelizmente eu aposto no caos e dificilmente eu erro. Tá bom? Um grande abraço para vocês. Se inscrevam aí na plataforma e é nóis. E é nóis.